O embaixador foi recebido pelo presidente Valdir Rossoni e pelo primeiro secretário Plauto Miró. Rafael Haddad está visitando todos os estados brasileiros e o objetivo é estreitar relações entre os dois países. Para mim é a primeira visita oficial aqui ao estado do Paraná, esta linda cidade de Curitiba. E espero durante esta visita, durante os contactos, os encontros com as autoridades do estado, ver algumas parcerias. Tivemos, por exemplo, com o governador, falamos de muitas ideias de ver como aproximar a relação com Israel na educación, na saúde, na segurança pública, na agricultura. E tantas outras coisas. E agora com o senhor presidente da Câmara dos Deputados. As autoridades discutiram temas como os produtos exportados entre os países e principalmente sobre as diferenças entre os sistemas políticos e as discussões que movimentam os parlamentos. É um pouco diferente do legislativo de Israel. É entendido, senhor presidente, que aqui também os debates são animados, são fortes, mas são sobre assuntos da saúde, da economia, da segurança pública. Em Israel é um pouco diferente, porque primeiro é um sistema parlamentar, onde as eleições são para o parlamento e dentro do parlamento está formando o governo. E o governo e o primeiro ministro dependem de uma maioria no parlamento. O dia que perdem esta maioria, cai o governo. Así que é um pouco diferente. E também os assuntos debatidos no parlamento de Israel pela situação de Israel, pela situação do conflito do Medio Oriente com os palestinos, com os países árabes. Muitas vezes são debates sobre questões de vida e morte, sobre territórios, sobre assuntos de paz ou guerra. Así que o debate é ainda mais forte.